Eu vou gravar, porque depois também o pessoal lá do céu, eles editam, colocam uma vinhetinha bonitinha. Tá legal. Então, pessoal, de novo, bom dia. Tanto bom dia hoje que tem que dar um super, né? Mas quer transmitir boas energias aí. Então, hoje na aula de marketing político aqui da Universidade Federal do Paraná e também nós vamos divulgar no nosso grupo de pesquisa, Comunicação Eleitoral, a fala com o publicitário Daniel Gutierrez, parceiraço, empresário, super bem sucedido na área e que eu tive a honra aí de orientar no início de carreira, quando estava querendo pesquisar isso daí, né? E, sério, Daniel, eu tenho muito orgulho do profissional que você é, do que você se tornou, do trabalho que você faz e você voltar para a universidade agora, fazer uma fala para o pessoal que está entrando, ingressando no mercado, eu acho que tem um valor imensurável. E eu te agradeço muito pelo teu tempo, pela tua generosidade de estar aqui agora trocando uma ideia aí com nossos futuros profissionais. Que bom. Lu, na verdade, eu que agradeço. Bom dia a todos. Eu tenho muita honra de ter sido aluno da Federal. Isso é a importância dessa universidade e a importância de profissionais como você, Lu, assim, foi minha salvação, na verdade. Porque eu me recordo que eu protocolei lá um... Sou apaixonado por marketing político. Eu fui, eu, assim, me direcionei a essa área por vocação mesmo, por fazer o que se gosta. Eu acho que cada um que está na universidade tem que buscar isso, fazer o que tem paixão. Porque você vai fazer, você vai ser o melhor naquilo que você fizer se você tem paixão. E quando eu protocolei o meu trabalho lá de conclusão, de marketing político, eu falei, meu Deus, não tem ninguém que gosta disso aqui dentro. Coincidentemente, era o ano que a Lu estava entrando lá. Então, para mim, foi, pô, Deus sabe o que faz, né? E, enfim, a gente, profissionalmente, a gente foi caminhando, achando portas, assim, porque o marketing político agora que a gente tem... Eu sou da primeira turma também da Federal de Pós-Graduação, né? Que você participou, lembra, especialização em comunicação política e imagem. Então, é uma área que se profissionaliza em termos acadêmicos e também no mercado. A gente, hoje, tem a MKT Gutierrez, né? Que é uma agência de publicidade especializada em comunicação política e imagem. A gente buscou esse nível de especialização na produção de conteúdo, na produção de vídeo e no planejamento político eleitoral. Ou seja, a gente dá o suporte para parlamentares e tal. E, ao mesmo tempo, a gente faz todo o desenho e o planejamento de campanhas eleitorais. Então, aqui, o que a gente... O que eu vejo, assim, que a sua iniciativa é muito valorosa, assim, no sentido de... Eu vejo como desafio de quem foi aluno da Federal, que a gente está numa universidade de excelência. A gente sabe que não é a missão da universidade preparar alunos para o mercado e, sim, gerar conhecimento. A gente sabe disso, né? Mas, ao mesmo tempo, muitos alunos que estão na Universidade Federal têm interesse de conhecer mais o mercado. Eu tinha muito isso. E a gente tinha essa dificuldade de conhecer a realidade, de falar com profissionais. Então, de antemão, assim, eu me coloco à disposição de todos aqui. Já faço um avanço aqui, numa conversa que eu tive com aluno, que a gente vai, a partir desse momento, estabelecer uma parceria, um programa de estágio. A nossa agência vai, pelo menos, começar com uma primeira vaga permanente para os alunos indicados aí. O aluno vai fazer essa seleção. Mas para que a gente possa ter essa ponte de mercado sempre com vocês. Essa questão do estágio é super, nossa, super importante. Inclusive, já falei até com a Calorada, ontem, na aula. Porque, assim, às vezes o pessoal está lá... Tem um dos nossos alunos aqui que está assistindo, já vou falar, o Matheus, que já fez campanha, também já trabalhou. E também, quem está entrando, às vezes, não tem nem muita noção do que é fazer uma campanha eleitoral, que essa pode ser uma das áreas, né? Eu já dei um toque também sobre esse programa de estágio, porque tem que ter todo um gás. E eu acho que a gente lida com uma coisa, né, Daniel, que é um pré-conceito contra a política. Então, muita gente... Às vezes eu vejo até por alunos, assim, ah, eu não vou ficar trabalhando isso daí, porque política é toda corrupta. Mistura as bolas, sabe? Da questão da nossa atuação profissional, de repente, com uma preferência X ou Y. E tanto você quanto eu, a gente executa trabalhos, né, para... No teu caso, obviamente, oficialmente, mas, para mim, algumas consultorias, etc. Independentemente de partido, porque a gente tem o quê? Que democratizar a nossa... Né, nosso país e deixar cada vez mais profissional a nossa área, para justamente não ficar vendendo propaganda enganosa, né? Exatamente. Bom, é uma questão de maturidade também das pessoas entenderem isso, uma hora ou outra, você tem... Você se choca com essa realidade, do quanto é importante a política. A gente fala de comunicação, e normalmente, quase tudo que a gente tem, quando se fala em rede social, por exemplo, é superficialidade. Qualquer momento que você entra num debate um pouquinho mais aprofundado, você vê que a pessoa não tem consistência, não fala e você convence. Então, o que eu estou dizendo é que a comunicação e a política, elas são muito importantes hoje. Eu não estou falando porque eu estou nessa área, não. Mas a gente está falando diretamente de poder. A gente está falando de influenciar a vida de todo mundo. Influenciar a vida da universidade, dos alunos, no número de cadeiras. Se ela vai ser gratuita ou não, se tem cota ou não. Então, tudo isso depende de política. Só que política é poder. Sempre foi. Na relação da humanidade, sempre teve essa relação de policy, de cidade, quem que vai administrar, quem que vai cuidar desse bem comum. E, simplesmente, antigamente, você pegava nas armas e quem tinha mais força vencia isso. Hoje é um pouco diferente. É a força da persuasão, é a força do convencimento. Então, eu digo assim, o marketing político, ele está se profissionalizando porque as pessoas entenderam a força dele. A gente está falando de convencer massa. Então, eu vivo isso na realidade. A gente participou desde a eleição de governo. Eu só vou evitar falar nomes aqui para uma questão de privacidade. Mas dezenas de campanhas de deputado, dezenas de campanhas de prefeito, campanhas de governador. A gente esteve envolvido em tudo isso. Então, a gente vê o quanto isso tem relevância. Eu acho que quem demorar para perceber a importância da política e da comunicação, hoje, só está perdendo tempo. E tem mais. Mas comunicação é importante para os alunos refletirem um pouco que vocês estão na área certa. Porque a questão de comunicação, ela só ampliou. Algumas áreas é que estão morrendo. Então, você vai falar aquela redação tradicional de jornal, porque o jornal já era a notícia de ontem. Hoje não tem mais tempo para isso. Então, algumas coisas perderam o efeito. Mas a comunicação em si, ela ganhou uma dimensão profunda, assim, em tudo. Qualquer um sabe que tem que comunicar até a própria imagem. Então, isso abriu flancos de mercado. Qual que é a diferença? Que isso que eu gostaria de deixar uma mensagem, assim, para os alunos. Se especialize. Busque ser bom em alguma coisa. Não dá mais para falar, eu fiz publicidade. Não, você fez publicidade, mas é o quê? Você é diretor de arte, bom para caramba. Você é redator, bom para caramba. Ou você se especializou em mídia digital e é bom para caramba nisso. Ou você ama marketing político e vai buscar seu espaço nisso. Então, se especialize em alguma coisa. Não fique genérico, não. E nesse viés também, eu tenho reforçado muito com eles a necessidade, no caso de uma campanha, vamos fazer, de repente, se puder até ilustrar com algumas... A necessidade de pesquisa para a gente conhecer, né? O ambiente que a gente vai atuar e pesquisa, né? Aquele nosso... Quase a terapia que a gente faz com o candidato, com a candidata para conhecer a pessoa, para poder desenhar o conceito que a gente vai publicizar. De repente, Daniel, se você puder compartilhar com o pessoal sobre essas manhas, sabe? Como é que... Quer dizer, não só a manha, né? Mas as técnicas que você desenvolve nesse processo realmente de campanha, até porque eles... Eu já avisei eles também, eles sabem que a avaliação final da disciplina é eles trazerem uma campanha de um job que eu vou passar para eles, né? Então, eu vou assim... Às vezes, vou dar meio choque de raridade, porque o que acontece? A gente... Como que eu comecei? Só para ser um exemplo para vocês. Eu comecei a fazer estudar. Eu acho que a teoria é fundamental mesmo, porque ela te faz enxergar de forma holística uma campanha. Só que é a prática que vai te balizar aquilo que você sabe ou não. Eu, para você ter uma ideia, quando eu fiz o processo de especialização, daí eu me associei a um partido, comecei a palestrar para partidos, aí eu comecei a falar para muita gente que era pré-candidato. Obviamente, chegaram em mim e falaram que quer coordenar minha campanha? Você sabe coordenar uma campanha? Eu olhei para mim e falei é minha chance, sei. Nunca tinha coordenado nada, né? Mas falei, sei. Vamos falar em negócio e tal. Eu peguei, eu tinha um salário lá que eu era contratado, eu multipliquei 20 vezes, falei, ah, meu custo é esse. Hoje eu sei que era barato ainda. Mas assim, o cara falou, não, tudo bem, está fechado. Eu falei, putz, vou ter que coordenar a campanha. Eu não sabia coordenar a campanha. Então, assim, eu estou dizendo que é o primeiro repertório que a gente tem que ter é teórico mesmo, porque o que a gente pega ou enfrenta no mercado da campanha eleitoral, do marketing político e da comunicação é o amadorismo extremo, assim. Então, começa aí. Só de você ter uma noção básica de princípios de comunicação, de princípios de organização, você já vai fazer uma campanha totalmente diferenciada. Você tem que acreditar muito naquilo. Agora, vamos lá. A gente, aqui na agência, a gente, com esses anos de experiência, a gente desenvolveu um método que é nosso. Por exemplo, comunicação dentro da campanha é uma perna do tripé. você pode ter a comunicação mais brilhante que for, que muitas vezes você não vai eleger um candidato. Vocês têm que entender isso. Uma campanha ou marketing político, planejamento eleitoral, e a gente trabalha em três frentes, que uma é organizacional mesmo, pensar equipe, pensar funções, pensar agenda, pensar cronograma, ter uma estratégia. A outra é política, que aqui eu vou falar um pouquinho mais, Lu, para eles entenderem. Porque, assim, eu falo para você, eu tenho clientes que são muito fortes na rede social e são ponteira na rede social, naquilo que faz o nosso trabalho, que tem um peso muito relevante da comunicação para fazer voto. Eu tenho cliente que tem poder financeiro, não precisa de comunicação. Eu tenho a rede social mais como um proforme, ela não me traz voto. E os dois estão eleitos, são deputados, só para vocês entenderem. E, ao mesmo tempo, a gente tem clientes que são fortes financeiramente, que têm comunicação e são um desastre na organização, perdem uma eleição. Então, assim, para mim, a gente hoje estruturou o método na agência que essas três frentes têm que andar bem e juntas. Então, para desmistificar algumas coisas, eu sei que eu estou jogando um pouquinho contra da comunicação só para eles conseguirem compreender essa realidade. assim, existe uma estrutura associada de poder que só com o tempo, isso não está na cadeira da faculdade, isso não tem manual, que você consegue entender. Por exemplo, o voto hoje, um vereador que disputou que ele seja suplente ou que ele é vereador, ele aprendeu a fazer voto do jeito dele. Então, a rede política, ela é uma coisa muito importante. Como que eu faço? Assim, a gente ficou, durante dois anos e meio, eu desenvolvei no sistema, que para aqueles que tiverem interesse, acesse lá, chama inteligenciaeleitoral.com.br. Eu desenvolvi robôs que são, isso não existe no Brasil, a gente é pioneiro nisso, que eu faço mapeamento de voto. Eu faço mapeamento de voto. Então, quando eu vou montar uma base política, às vezes, se você ouvir um vereador que ele tem 100 votos, ele te passa uma história tão linda, assim, que ele dá nó e bota d'água, você acredita naquilo. Eu não acredito mais em ninguém, eu olho para números. Então, eu pego, eu faço rastreamento da votação desse sujeito, aí eu faço um método nosso aqui de percentual de transferência de voto e começo a montar uma base política. Aí eu agrego pessoas nessa formatação política, ou seja, eu acredito em número, em método, em ciência de dados. Eu acho que isso é muito importante para quem está entrando, entender isso. aí sim, quando a gente começa a migrar para o aspecto de comunicação, ele está somado a essa parte política. Aí sim, a gente tem um choval de coisas sobre comunicação, mas basicamente, assim, você tem que, eu vejo que a rede social, principalmente, ela criou uma oportunidade. Antes, a gente, se você olhar, até tem estudos que vem da Federal que mostram o quanto a estrutura política paranaense, ela é tradicional, ela é familiar, assim, porque ela vem de estruturas antigas. Eu vou dar exemplos aqui para você. Você vai pegar muito candidato que é associado ao Tribunal de Contas, por exemplo. Aqui, não falando nem sim nem não de Tribunal de Contas, mas assim, existe sempre um enredo que fecha um Tribunal de Contas, uma prefeitura, uma autoridade política e uma necessidade de votos. Então, quando você olha sempre alguns dos mais votados para uma cadeira parlamentar, você vai ver que ela está mais associada à estrutura de poder. Vez ou outra, vem alguém que é um furacão de comunicação, porque é o momento dele, e faz voto lá. Mas se você pegar as últimas dez eleições, as últimas sete eleições, você vai ver que sempre a estrutura se mantém de novas. Então, se você pegasse todos os deputados eleitos, eu te diria que 30% desses deputados vão sempre votar por causa de estrutura de poder. Eu não quero muito entrar em detalhe disso, mas é uma estrutura que se repete. Aí sim, quando a gente entra em comunicação, eu vejo que a rede social permitiu você fazer campanha e fazer marketing político saindo dos veículos tradicionais, que isso também era uma estrutura de poder. Eu tinha que realmente ter um programa de rádio, eu tinha que ter na pré-campanha lá uma estrutura de um programa de televisão. Quantos radialistas são eleitos? Calcule aí, quantos apresentadores de televisão? Porque ter notoriedade é uma coisa importante para se fazer campanha, ser conhecido. Mas a internet, ela permitiu você ser conhecido com o tempo. Então, hoje, a dica que eu dou de marketing político é que, usando essa nova ferramenta, o que eu vejo é que o eleitor, ele está muito mais crítico. Até para aqueles que leram já aquela questão da cabeça do eleitor, para entender um pouco isso, não sai dessa vala rasa de achar que eleitor é totalmente manipulado, que eleitor vai na onda, não tem mais nada disso. Assim, as pessoas não gostam de política, do modo geral, elas não são apaixonadas por política, como a gente é, mas elas tomam uma decisão muito racional na hora de escolher. Elas sabem que aquilo vai influenciar na vida delas. Então, por isso mesmo, hoje, elas querem candidatos com mais autenticidade. Por isso que, às vezes, você vai lá, você constrói um vídeo lindo, ele dá um certo alcance. Mas você vai lá e você fala, assim, de cara limpa, dá muito mais alcance. porque a pessoa sente verdade naquilo que está sendo colocado. Então, assim, se você realmente quer ser candidato ou quer estar num projeto político, você tem que saber que teu candidato ou você mesmo, se você for o candidato, não pode ser picolé de chuchu que a gente fala. Esse vai perder. Tem que ter posicionamento. Abraça Lula, abraça Bolsonaro, abraça quem você quiser, mas abraça. Faz lá, use seus argumentos, porque simplesmente você vai achar essas pessoas que acreditam nessa ideia e fidelizam na rede social. Quem fala para todo mundo não está falando para ninguém. Você tem que achar um nicho. Isso é muito importante. A Sarah estava comentando aqui no chat, que acho que você não tem acesso, Daniel. Ela perguntou se tinha muita procura por especialização em marketing político, porque, do ponto de vista dela, parece que é uma das áreas da comunicação menos procuradas por pessoas mais novas. Eu respondi já no chat o seguinte, que é uma percepção minha que também estou desse outro lado qualificando profissionais, que no Brasil é algo que está se desenvolvendo, tanto que a gente implementou essa disciplina de marketing político na reforma curricular, porque chega de gambiarra ou de gente que não entende o que é a diferenciação de fazer uma campanha ou uma comunicação publicitária numa comunicação política eleitoral. Então, é uma das iniciativas, né? E tem especializações na USP, tem aquelas que a gente fez aqui e tal. Então, no Brasil, ainda tem o, digamos, estão engatinhando até pela cultura política de rejeição, não é? O que abre o puta do mercado de trabalho para quem se especializa, primeiro ponto. isso é fundamental o que você está falando. Né? E a segunda coisa que eu coloquei aqui é que na América Latina a coisa está muito mais avançada. Nos últimos anos, Daniel, acho que você nem... Bom, a gente se acompanha, né? Mas eu dei aula sobre isso. Eu lembrei aqui respondendo para ela quatro países, mas depois eu fui na Argentina, Equador, México, Peru, eu dei aula sobre isso. Fora, daí eu fiquei pensando, puta, mas onde mais eu dei aula sobre isso? Meu, na Espanha. Quer dizer, eu... É um cilheiro, né? É, Colômbia. A Colômbia me pagou para eu ir para lá antes da pandemia. Eu dei uma aula sobre isso e voltei. Foi uma viagem mais doida que eu já tive na minha vida. Fiz um bate e volta para a Colômbia. Pensa que doido. Enfim, a América Latina está muito mais avançada nessa necessidade de especialização, tanto que no Twitter, por exemplo, no meu Twitter, o contato basicamente com a América Latina. e a galera vai, é hashtag com o Paul, é com o Paul, com o Paul, com o Paul, é a estratégia, né? Tanto os aspectos éticos quanto esses aspectos justamente que você está falando. Pesquisa, não achismo, vamos entender o que mudou com o ambiente digital, o que permanece, no caso, por exemplo, para vereador, campanha de vereança lá no interiorzão. Essa rede digital já não vai funcionar. E eu reforço aqui, gente, volta o velho, o carro de som, joga o jingle, é participar no rádio, é porta a porta. Então, tudo vai depender do ambiente. Aí que vem cada vez mais a puta oportunidade, né? De quem está começando, né? É, eu vejo assim, a gente está falando de uma área de fronteira. Mas, assim, não é de uma área de fronteira o que será que vai acontecer. Dá para ver o que está acontecendo já. É uma área consistente, é sólida. Se você gosta de um marketing político, pode avançar. Uma área promissora, é isso que eu estou dizendo. A gente, assim como o mundo digital, também é uma área de especialização promissora, não tem retorno a isso. Então, assim, a gente é uma área de mercado que se paga bem, que se precisa de profissional. Então, o que precisa? De capacitação. As universidades, elas ainda não se adaptaram na formação de profissional. Eu me sinto como um bandeirante, assim, de pegar o facão e ir abrindo. Como é que eu fazia? Eu pegava e comecei a mandar mensagem para vereador de Curitiba. Olha, cara, eu gosto disso, será que a gente não pode conversar? Tipo, o cara dura, entendeu? Mandava para todos da BCOP, hoje eu sou da BCOP e tal, conheci muita amizade com o presidente, mas assim, eu começava a falar com eles. Me chamaram para atender telefone, esse tipo de coisa. Mas a experiência, você vai entrando agora, o marketing político, a profissionalização dessa área é super promissora. Então, e hoje assim, por isso que eu digo, essa retribuição, eu sinto até obrigado a fazer, sabe? De também ser uma porta para ir trazendo profissionais. eu acho que no futuro muito breve, a gente vai ver cursos consistentes de formação, até acho que, como já está acontecendo, vai primeiro acontecer mais pela iniciativa privada, que está mais de olho em mercado mesmo, assim. Então, já está vendo essa formação. E o que nós temos muito, aí tem um pouco mais de oferta, são profissionais que atuam na área, sem muito método, mas compartilhando experiências, que eles vão lá e fazem cursos de formação. Eu tenho aqui vários convites, inclusive para fazer, Universidade de São Paulo, PUC, porque eles estão também buscando, assim, esses profissionais para auxiliar nisso. A Sara está comentando aqui, mas deve ser, deve estar sendo desafiador com o cenário político do Brasil agora, né? Trabalhar com isso. Cenário, eu vou conectar essa situação do cenário aqui com até a pergunta que você fez lá de vereador, de interior. eu bebo de novo lá na fonte. Eu sempre busquei muito estudar, entender e botar em prática. Eu gosto muito de trabalhar aquela teoria dos arquétipos eleitorais. Eu acho que, é assim, eu me surpreendi quando eu coloquei isso na prática. Quando vem um cliente, a primeira coisa que eu olho, eu falo, putz, é um arquétipo típico. Se não for, eu vou tentar adaptar ele o máximo possível para uma figura dessa. E o índice de sucesso é absurdo. A gente pegou, por exemplo, a gente pegou 11 campanhas de prefeito, a gente elegeu oito prefeitos e dois que a gente perdeu, a gente perdeu por menos de 5%. E uma única campanha que a gente perdeu mesmo foi porque o contratou, o cara nos pagou, fez tudo certinho. Aí ele falou, a gente sempre fez campanha assim, a gente sempre ganhou, a gente vai continuar fazendo. Eu falei, então, faça. Perdeu. O mundo mudou muito, assim, nessa parte. Então, eu vejo, assim, que a gente tem que se antenar e saber isso. acho que é beba na parte teórica, faça essa parte de intersecção com a realidade e use métodos. Então, da parte de marketing político, você falou, eu uso essa dos arquétipos, elas dão muito certo, vou falar, contextualizando para o cenário nacional. Assim, o que a gente tem? Eu sei que isso é muito polêmico e aqui eu não tenho lado nessa. Eu tenho minhas ideologias, minhas convicções, mas olhando como profissional. a gente vai ver um dos cenários no Brasil mais aberto à surpresa. Por quê? Porque a gente tem uma eleição, se a gente conseguir viabilizar três candidaturas fortes, a gente provoca um segundo turno. E um segundo turno, para quem, a maioria não percebe isso, mas uma eleição de dois turnos são duas eleições completamente diferentes. Eleição de segundo turno vence o menos rejeitado. Mas olha que interessante que a gente está vendo. a gente só tem candidato rejeitado. A gente tem o Bolsonaro. Se vocês me perguntarem hoje, com análise técnica, o Bolsonaro ainda está com a reeleição. Ainda é dele, por incrível que pareça. Mas assim, com altas possibilidades de perder. Por quê? Porque ele tem eleitor... E eu estou vendo pesquisas. Eu estou vendo muita pesquisa já que a gente faz para clientes e eu faço essa sondagem. Então ele tem eleitores totalmente adeptos, fidelizados e uma alta rejeição. Aí no outro extremo, a gente tem a questão do Lula. Muito parecido. Está abaixo ainda na intenção de voto. Essa é a verdade. Ele tem intenção eleitoral também fidelizada e alta rejeição. É como... Agora, se você perguntasse ao eleitor médio hoje, o eleitor médio, ele procura a solução, não o problema. Os dois hoje, que nós estamos falando, são parte do problema. De uma maneira ou de outra, eles são parte do problema. Pô, então vamos falar de uma terceira via. O Moro. O Moro tem a rejeição do Bolsonaro, dos bolsonaristas, e tem a rejeição da esquerda e do Lula. Então ele tem alta rejeição também. Ele não é uma grande alternativa. Isso que é interessante. Só que ele tem uma boa história para contar. Então nós vamos viver uma eleição muito interessante que o marketing político e a comunicação vão ser determinantes. Não só em contar a história que se quer para o Brasil, encher o povo de esperança, porque aí se ganha no coração e não na razão. Você tem que realmente encher a chama de esperança da população, mas de conseguir trabalhar a rejeição. Todos eles. O Lula pode voltar se o Lula faz amor, mas depende da história que ele vai contar. O Bolsonaro pode não ser tudo aquilo de carrasco, desde que ele saiba contar a história. Nós vamos ter o marketing político que vai ser determinante. Só que aí nós temos uma porta aberta, porque ninguém está apaixonando o eleitor brasileiro. Quando a gente fala da teoria do herói, o herói ele cresce rápido e cai rápido. É típico isso. Então foi típico do Collor, veja lá a instabilidade que foi criada. É típico do Bolsonaro. É que o Bolsonaro hoje ele tem uma condição de capacidade política que é PGV, a gente fala, partindo do governo da vez. Todo governo que entra faz uma rede política que sustenta ele. Então, só que assim, tem uma porta aberta hoje. Se um menos rejeitado conseguir crescer e se jogar no segundo turno, esse vai ser o próximo presidente do Brasil. É, e trabalhar com a... diminuir a rejeição significa equilibrar a luz que você vai dar para essa narrativa, né? A criação das narrativas. Esse... porque os três vão para o ringue, né? Isso daí vai ser um ringue mesmo. E a gente também tem observado que o amor e o ódio, né? A paixão e o ódio vão continuar prevalecendo, né? Além da questão da esperança. Porque, por exemplo, quando coloca, quer dizer, junto com a esperança, né? O amor com a esperança e o medo com a esperança. Acho que a esperança realmente lá é central, porque ela vai abarcar as duas coisas. Quer dizer, a esperança, ah, vamos melhorar. Porque agora parou a pandemia, né? A Europa voltou, mas no Brasil não, né? Porque ela era história. O Brasil está lindo, está florido. Então, tudo beleza. Tira a máscara, vai lá, abarça todo mundo, né? Aquela coisa era toda. E o Bolsonaro, seguramente, continuando com a figura de herói, porque ele veio com o herói como o anticorrupção. Nesse sentido, ele bate com o Moro, né? Porque os dois são anticorrupção, o mesmo conceito, né? Eu fico... E o Moro, ele também tem a figura do herói. Exatamente. Perfeito. Essa análise... É por isso que o Moro, ele tem chance de ser eleito presidente. Porque, assim, o que caracteriza um herói, o que caracteriza um herói é o contexto. O herói, ele pode, dentro do ciclo, a gente fala assim, vem o herói, depois vem o homem simples, depois do homem simples, as pessoas querem o líder charme, depois do líder charme, elas querem o pai. O que rompe o ciclo é o momento de crise. Quando a gente tem momentos de crise, pagando gasolina a sete reais e esse tipo de coisa, judia tanto da população que ela não tem mais paciência para esperar uma mudança lenta. Ela fica, ela deseja uma mudança mais rápida. Então, apesar de a gente estar vivendo um herói, se a gente continuar com a crise muito aguda, encaixa um herói de novo. Então, veja que nós temos. A sucessão natural seria o homem simples. Mas, para isso, a gente tem que, o mercado tem que começar a acalmar de novo. Seria um processo um pouco mais de desgaste da figura pública do Bolsonaro. Mas, assim, do jeito que a coisa está, a gente tem um cenário grande de instabilidade. Grande mesmo. várias possibilidades, principalmente de efetivação no segundo turno. É, e os dois vão trabalhar com o conceito anticorrupção que, consequentemente, ataca o Lula. Então, são basicamente, nessa questão, são dois contra um, em termos de formação de imagem. Qual a narrativa que o Lula vai chegar? Da injustiça? Ou de que agora, por exemplo, ele continua circulando no mundo inteiro como embaixador do Brasil e tal? Voltar, como você falou, o Lula após amor, quer dizer, olha, eu só não fui eleito porque o Moro quis eleger o Bolsonaro, vai jogar como os dois unidos, sabe como? Tipo, entrou mais um para desviar voto, na verdade, é um conchavo de Bolsonaro com o Moro, para que o Lula não entre. Gente, está bem... É que, assim, apesar de eles terem um discurso parecido, é assim, o Bolsonaro, se você for falar a questão ética de combate à corrupção, é mais um discurso do Moro. O discurso do Bolsonaro, ele é um discurso de ruptura de um sistema tradicional de política. Ele veio com uma ideia de fazer algo alheio à política tradicional. Isso que ele inspirou nas pessoas. E ele continua com esse discurso. Isso que a gente tem que, cá entre nós, a gente que analisa, a gente dá uma risada, porque o cara, 30 anos da política, fazendo a política absolutamente tradicional e corrupta, como é que ele conseguiu vender que ele não era isso? Ele vendeu porque, justamente, ele foi um vira-lata. Ele tinha já esse rótulo de quem estava alheio. Ele tinha esse rótulo, não que ele estivesse, mas ele tinha esse rótulo de quem não participava das decisões, de quem não participava dos grupos, de quem só falava bobagem, na verdade, poderia estar sendo um visionário. Essa é a ideia. Eu estava... É um Enéas. Hoje, você vê viralizar ideias do Enéas porque, assim, ele tinha uma posição muito clara. Isso é clássico do herói. Então, a gente vai ter uma tendência de se repetir alguma coisa nesse sentido, sabe? É. Mas, assim, é uma tensão que a gente tem que demandar em cima dessa situação. Eu vejo que, em contexto, ainda nós temos um cenário eleitoral aberto, assim. Um cenário eleitoral aberto. O Moro, ele... Aqui eu quero contar um negócio interessante, Lu, que você colocou, assim, por exemplo, combate à corrupção. Corrupção, para mim, é o elemento mais deplorável realmente que pode ter. Eu já vi o que é um governo que a gente elegeu. Nós, aqui na agência, eu tenho princípios, assim. Eu não pego qualquer candidato. Eu não sou que nem advogado. Ah, não. Ele paga bem, mas ele é corrupto. Então, ele não é meu cliente. Eu tenho uma missão na vida que é eleger pessoas boas. Eu faço isso. Eu faço esse crivo e, graças a Deus, tem mercado para isso. Então, eu escolho meus clientes. Mas, assim, na realidade, o que eu sinto, até por enfrentar muito corrupto, é que o brasileiro, ele tem uma tolerância muito grande ao tema da corrupção. Muito grande mesmo, assim. Então, essa pauta anticorrupção não vai decidir eleição brasileira. Não vai. O que vai decidir a eleição brasileira é justamente a visão de futuro que vai se ter do país com relação a cada uma das figuras que vão se apresentar. A pauta anticorrupção é mais uma pauta, mas não é a pauta determinante. Acredite nisso. As pessoas estão muito mais preocupadas em que, ah, eu não sei se esse governo está roubando ou não, mas que vai baixar esse preço da gasolina. As pessoas, eleitor médio, estão mais preocupadas com isso. Sim. Porque se realmente nós tivéssemos um país que fosse severo, impunir nas urnas quem tem prática de corrupção, a lei da ficha limpa teria sido um extermínio da categoria dos corruptos. E não foi. A gente vê isso. Então, eu vejo que a gente, assim, vai ser uma pauta importante, mas não vai ser uma pauta determinante. Ela não vai determinar a eleição. Por isso mesmo que eu não vejo tão divisão de votos, não, entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Eles não estão dividindo eleitorados. O eleitorado do Bolsonaro e do Lula não querem nem saber de votar no Sérgio Moro. Acontece que quem vai ganhar a eleição é quem conseguir dialogar com esse eleitor do meio. É, exatamente. E esse aqui, nós estamos falando lá de uma categoria de 50% dos eleitores brasileiros que não sabem quem votar. Essa é a verdade. De cada 10 que você perguntar, 5 não sabem. 2 vão falar que é Bolsonaro, 1 vai falar que é Lula e às vezes vai aparecer um Sérgio Moro no meio. Mas 5 não sabem, 5 não estão apaixonados por nada, 5 estão descontentes com a realidade do país, 5 acham que realmente não pode ter corrupção. Olha lá, mais um tema. Acha que não pode ter corrupção. Parte deles acha que o Moro foi um puta de um traíra, parte acha que o Lula foi um baita de um presidente bom, parte acha que o Bolsonaro está fazendo a coisa certa, então eles estão em dúvida. A questão é como nós vamos dialogar. Até porque, só para fazer um exercício de reflexão, quem elegeu o Bolsonaro votou no Lula. Vocês têm que entender isso. O eleitor médio não é tão assíduo, ele é levado pelo momento. Então, boa parte do eleitor que colocou o Lula em 2002 e foi mantendo esse... É o mesmo que migrou e achou que tinha que fazer uma ruptura não com o Lula, mas com a estrutura política do país e apostou num salvador. Então... Mas também desembarca dele com a maior facilidade do mundo. Sim, porque é volátil de acordo com o momento, né? Exatamente. O Matheus tem uma pergunta, está com a mão levantada? Diga, Matheus. Ah, sim, é... Bom dia, Daniel. Tudo bem? Não, é... Só pelo sal, já está sendo bem interessante, eu notei várias coisas aqui, mas é... Então, eu já agradeço, né? Pelo conhecimento que você está compartilhando, mas é apenas uma dúvida, acho que mais no sentido próprio mercadológico desse nicho, que é o seguinte, até a Lu comentou, Eu já trabalho um pouco, né? Nesse mercado, aliás, eu trabalhei assim, não necessariamente na campanha, eu trabalhei até um pouco antes da pré-campanha, mas é... Eu conheço pessoal que também trabalhou junto à campanha, né? Então, a gente foi compartilhando várias ideias, várias coisas que eles fizeram, e até acabei treinando um pouco mais do que eu fiz, né? nas prévias da campanha do cliente, né? E eles também atuaram em conjunto com o cliente na campanha propriamente dita. E aí, o que acontece? Como é que funciona mais essa parte desse modelo de remuneração nesse mercado? Porque assim, aqui mais nada na parte privada, Eu trato com alguns clientes, eu uso mais dois modelos de remuneração, né? Porque eu estou começando uma agência, e a gente faz muito essa parte de... Ou seja, a gente cobra pelo serviço, né? Então, as horas que a gente trabalha, a gente tem o valor, né? Que a gente consegue faturar, e eu cobro um orçamento cheio para o cliente em cima disso, né? E tem outro modelo que a gente faz, né? Que ele é... Ele tem um fixo, só que ele é mais... Um fixo mais um valor percentual sobre o resultado. E a gente consegue ter esse resultado com base nas vendas do cliente, e a gente consegue botar uma parte do faturamento bruto para conseguir em cima disso. Só que na arte política, eu não sei como pode fazer isso, sabe? Porque assim, por exemplo, se o candidato vence, tem essa maneira de ser uma coisa fixa ou mais variável, ou é somente fixo pelas horas trabalhadas, ou se caso o candidato vence, você acaba ganhando alguma conta pública devido ao esforço garantido, que eu também nem sei o quanto isso é legal na parte do aspecto jurídico, né? Então, acho que é mais uma curiosidade para saber até como funciona essa parte de remuneração, né? E qual, realmente, o modelo mais interessante para fazer abordagem com o possível candidato. É o Matheus, né? Matheus, parabéns, pergunta muito boa, assim. Você está tocando num ponto, assim, que... Vamos lá, vou tentar entrar no que dá para entrar, não sei por quê. É assim, quando a gente fala de mercado, de agência de publicidade, existe a tabela SINAPO, existe a precificação de cada coisa que vai ser feita e tal. O marketing político existe o quê? Uma regra, uma regra para a campanha. Uma regra para a campanha. O que é essa regra da campanha? Você tem um teto de gastos. Então, você pega lá o deputado estadual, um milhão e meio, deputado federal, dois milhões e meio. Se eu não me lembro, mais ou menos essa cifra, não sei se agora já teve atualização, que ele pode gastar no geral. Só que o que acontece? A justiça eleitoral, ela permitiu, ela permitiu, como as campanhas estavam ficando, vou conectar todas as perguntas. Você falou de conta pública e marketing político e campanha. Aqui foi o grande problema do Mensalão, o grande problema do Brasil. Ele estava associado a isso. Por quê? Porque você tinha campanhas muito curtas e muito caras. Então, a pessoa tinha que achar uma fonte de remuneração. E aí, a negociação, ela era, ela envolvia setores públicos. Justamente, eu ganho aqui, toma lá, dá cá. E onde criou todo o problema? Porque aí virou um mar de corrupção. A reforma eleitoral, ela veio no sentido de responder a sua pergunta, de tentar minimizar um pouco o gasto com o marketing político. Eu vou te falar, a realidade das cifras de marketing político são muito maiores do que a de mercado do modo geral, médio, falando em médio. Por quê? Porque é uma questão de lei de mercado mesmo. Quanto que custa água? Se você tiver muita água disponível, que nem a Lu está tomando aí, ela é baratinha. Agora, se começar a faltar água, não sobe o gás? Não sobe, vai faltar. E não tem profissional de marketing político. Eu fecho pré-campanhas, estabeleço o valor que é acima do mercado, bem acima do que se pratica. E eu sempre deixo, lá no final, uma situação de pegar clientes desesperados que o preço vai ser bem mais alto. Entendeu? Então, não existe uma tabela de preço com relação a isso. Pré-campanha, pode ser feito gasto em pré-campanha. Foi isso que a justiça eleitoral flexibilizou. E, ao mesmo tempo, o candidato, ele não... O pré-candidato, porque você é candidato depois de uma convenção, o pré-candidato, ele não é obrigado a declarar gastos de pré-campanha. E a grande sacada, para ser bem sincero, está em trabalhar bem uma pré-campanha. Você fazer um trabalho de longo prazo com o cliente para que a sua campanha seja mais uma colheita daquilo, naqueles 45 dias. Então, hoje, eu trabalho pacotes, assim, às vezes eu fecho já pré-campanha e campanha quando o negócio é bom. Boa parte das vezes eu fecho só pré-campanha, que é para a gente ver também o desenrolar desse cliente, para ver se se aquilo vai prosperar e depois a gente fecha a campanha. E eu também faço como você citou, eu faço cláusulas de sucesso, assim, quando ele está chorando muito na questão de preço, eu faço uma cláusula de sucesso, gente, se você ganhar é tanto, mas se você ganhar é tanto. Só lembrando que tudo que for computado como campanha a partir do momento da data da campanha, ela tem que ser declarada como um gasto de campanha, tem que aparecer lá, anota o serviço, tem que seguir a regra eleitoral, que é para isso que serve. Nós, a tendência é que mais para frente a gente vai ter um pouco mais de regramento sobre a pré-campanha, porque, assim, hoje a gente tem casos de caçações e tal, alguma coisa de jurisprudência, no sentido de quem fez gasto desproporcional. E você vê que o sujeito está gastando milhões, assim, em cima de uma campanha, de uma pré-campanha, a pessoa consegue provar aquilo e a justiça caçou alguns casos e outros ela fez descontar esse valor na campanha. Mas, assim, não existe uma tabela de preço, Matheus, eu vou ser bem sincero, isso é você entrando no mercado e você começa a entender. E é muito do profissional, do gabarito do profissional. Você viu, o Duda Mendonça recebeu 56 milhões por fora, sabe? São coisas que é uma regra de mercado, é bem complexo, assim. Ah, tá, não, acho que até eu fiquei com bastante dúvida sobre essa parte do sucesso, né? Porque a gente sempre faz o negócio percentual, né? E na campanha é difícil, né, ter um percentual sobre, né, o faturamento, porque não, é outra realidade, né? Não, mas é, já ficou um pouco mais claro, né? É também, é bom, não saber dessa parte. Viu, Matheus, é bem comum ter essa cláusula de sucesso, viu? Depende, como o Daniel falou ali também do tipo do cliente e tudo, né? Mas ter, digamos, uma certa comissão, não sei se essa é a palavra, né, de um trabalho bem realizado, isso acontece. E eu queria só, eu também abri um parênteses, eu não lembro se eu comentei com a turma, mas, o Daniel com certeza não sabe, eu sou consultora externa do Tribunal Superior Eleitoral, né? E lá, a gente fez a revisão das regras eleitorais e advogados e contadores não têm limite de gasto, comunicação tem. E uma das, como eu fui consultora para fazer a revisão das regras na área de propaganda eleitoral, né, para ver tempo, para ver tudo, desse código que está sendo aprovado agora, né, foi o trabalho que a gente fez em 2020. Eu assinalei isso, daí eu falei, ninguém se elege na invisibilidade, não é advogado que vai fazer a campanha eleitoral, ainda que vários se achem especialistas em marketing político, né? Eu acabei colocando lá, não, a comunicação, a propaganda, ela tem que também entrar com essa, com o mesmo privilégio que a área jurídica. Isso. Ah, defendi o nosso, tá, gente? Porque quase nunca, eles não chamam, né, eles não chamam gente da área de propaganda. Mas já que me chamaram, já que, né, quiseram ouvir a Luluzinha, a Luluzinha foi e falou. Se vai ter algum refeito, não sei, espero que continue chamando, porque daí quanto mais a gente vai fazendo essas consultorias com quem também faz as leis e faz esse tipo de lobby pela nossa área, pra valorizar a nossa área. Não é só picareta que quer lucrar por fora, caixa 1, 2, 3, 10, né? Tem muita gente boa e muita gente honesta e é um puta do trabalho. Você não dorme durante a campanha. Deixa eu só abrir um parêntese agora também, mais um, fecha esse, abre o outro. Dá as boas-vindas ao professor Ari Azevedo. Olha aí. Daniel, o Ari, que é meu parça do grupo de pesquisa e com ele nós vamos fazer também as nossas parcerias, etc. Que bacana. e eu cheguei ele pra ele vir te assistir, ele tava em aula e tal, também, né, em vista as nossas parcerias e, enfim, e daqui a pouquinho também eu vou só ver uma entrevista do mestrado, volto, que eu quero, vai entrar alguém do mestrado pra mim e o Ari vai tocando aqui a conversa, mas ele é outro especializado na área, em especial a área marcária e parte pra dar cursos nessa área de conceito. Isso aí, ó, tá aí o nosso parça, Ari. Ari, esse é o Daniel, meu chuchuzão maravilhoso. Que bacana, Ari. Fala, Daniel, tudo bom? Desculpa aí que eu tô pegando, eu já entrei com o bonde andando pra sentar na janelinha e aí liberar a Lu pra poder ir ver a banca lá do mestrado enquanto eu tô aqui. É, que eu fiz, sei lá, cinco, dez minutos, nem sei, é pra começar agora onze e meia e daí eu vou e volto, mas o Ari vai tocando porque a gente tá fazendo um bate-bola com o Daniel de manha de mercado, o Matheus acabou de perguntar sobre remuneração e tal, tá super bacana, então... Eu vou até fazer um gancho aqui com ele sobre essa questão de gastos, só pra ele ter uma ideia, reforçar um pouco a ideia do Matheus aí, essa questão de realidade de gastos, sabe? A gente, assim, a gente tem um parâmetro, porque se você for pensar na regra eleitoral e o que se gasta, eu tô falando de candidatos eleitos, aqueles que vão realmente se eleger, de um modo geral a conta não fecha, essa é a verdade. Se você computar, então, o que você acaba aplicando numa pré-campanha, somado ao que você gasta numa campanha, você vai ver que ainda a regra eleitoral e a realidade de uma campanha tá se adaptando a essa parte de legislação. Mas, assim, a gente tem um parâmetro aqui que, em média, a gente gasta trinta reais por voto, pra que vocês consigam mais ou menos visualizar o que é o gasto de uma campanha. Só que, assim, tem candidato que gasta duzentos reais o voto e não se elege. Tem candidato que entrega o patrimônio e não se elege. Do mesmo jeito que tem aqueles que estão num momento de exposição de imagem que vão gastar cinquenta centavos e vão se eleger. Então, é um tema bastante controvertido, mas, numa média geral, você vai ter lá de vinte e cinco a trinta reais o voto. O que é isso? Às vezes a pessoa não entende o que eu tô dizendo. Você pega, eu preciso de cinquenta mil votos vezes trinta reais, você tem mais ou menos o que se precisa ter financeiramente pra você ter uma campanha viável em termos de estrutura. Uma campanha mediana, que não tem uma exposição grande de imagem, que precisa de um planejamento. Então, não são baratas. As campanhas não são, aquelas que se elegem mesmo, que contam com o profissional e com a estrutura, não são campanhas baratas. normalmente é um jogo. O que eu vejo muito, assim, que os nossos clientes, eles, a maioria deles, é bem interessante isso, são pessoas, de um modo geral, que vieram de origem humilde, assim, começaram a trabalhar muito cedo e tiveram um sucesso profissional rápido. Então, elas são pessoas, assim, que, com condição financeira diferenciada e a política passa a ser, às vezes, um pouco por vaidade e muito por retribuição mesmo. Tem muita gente boa entrando nesse jogo. Mas, se eu te disser que aquele que só tem boa vontade consegue entrar nesse jogo, é raro. Ela precisa ter uma condição, uma estrutura financeira para tocar um projeto desse. Lembrando que, isso eu falei das pessoas que vão bancar a própria campanha. Tem um outro elemento aí, que é o partido político. Nós temos no Brasil, no Estado, os donos do partido político. Por exemplo, quando você tem o fundo partidário, o fundo eleitoral, agora, que é uma cifra bilionária, 5 bilhões, que você vai destinar aos partidos, você tem que entender que não existe um regramento, claro, de como o partido, dentro do Estado, ele tem que distribuir essa verba. Não existe. Por exemplo, a Nacional vai fazer o repasse para o Estado de, vamos dizer, 15 milhões naquele partido. Não está regrado como é que o dirigente aqui do partido estadual tem que repassar essa verba para os candidatos dele no Estado. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ele tem uma cifra bilionária para trabalhar a campanha que ele quiser. Pode ser a campanha de alguém próximo, pode ser até... Só existe a regra da cota de gênero, você dividir isso aí em 30%, no mínimo. Mas aqui a gente está falando de pessoas que não sobrevivem na política pelos fundos próprios, mas pelos fundos do partido. Essa é uma coisa que a gente tem que amadurecer muito, não é essa divisão do dinheiro público para a campanha, ele não é democrático. Ele nem de longe é democrático. E as pessoas que estão no partido sabem disso que eu estou dizendo. Porque não tem uma regra. Eu sou candidato no interior do Paraná, pelo partido X. Eu tenho que bajular o dirigente estadual para ver, me consiga 100 mil, me consiga 50 mil para eu fazer minha campanha. Esse sujeito é obrigado a me passar o valor? Não. Nenhum. Ele não é obrigado a passar nada para mim. Eu sou obrigado a achar meios de fazer esse autofinanciamento. Mas o dinheiro não veio para isso? Para fomentar as candidaturas? Então, a gente vive isso. Hoje, quem está no meio político, do modo geral, especialmente na esfera do Congresso Nacional, deputado federal, senador, estruturas maiores de governo, ou você vem de uma estrutura familiar da sua história que você conseguiu levantar um patrimônio que você vai, em parte, colocar nessa parte da política, ou você está muito enraizado com a estrutura partidária, porque aí tem dinheiro também. Fora isso, você não vê tanto acesso. Ô, Daniel, eu preciso te cortar aqui, porque, rapaz, eu estou querendo te fazer umas perguntas. Vamos lá. Porque você falou algo que eu estava morrendo de rir aqui que eu lembrei de uma coisa fora da curva. O gasto por voto, você falou que estava na faixa de quanto mesmo? R$ 25,00, R$ 30,00. Beleza. Aí só faltou a gente combinar com o Meirelles. Não, não. Então, tinha acabado de ler, acho que foi semana passada, que saiu alguma coisa sobre investimento nas eleições, etc. E o caso do Meirelles, foi bizarro, porque estava na cobertura da campanha do Alckmin, e aí o jornalista comentou de passagem que eu acho que o gasto do Meirelles era R$ 2.400,00 por voto, alguma coisa. Que foi muito fora da curva, pelo que você está falando. Mas aí, assim, a minha curiosidade... É porque ele fez muito pouco voto. Aí você mexe no cálculo. É que, assim, essa, só para complementar isso, Ari, é assim, é campanha, estou falando campanha profissional, campanha que só investe o que precisa mesmo, tanto que nós fazemos esse compromisso financeiro para os nossos clientes. No final, você vai ter feito investimento de X, que é basicamente o cálculo que ele consegue projetar. E, Daniel, isso é muito legal, porque, assim, é uma coisa que, para a gente, de publicidade e propaganda, é fundamental, porque é uma métrica, e essa métrica você vai gerar uma expectativa, você vai gastar X. Isso. É bem provável que você seja eleito, mas não tem como garantir também. Exatamente. Ainda bem que não tem, porque, assim, uma boa parcela dos alunos e alunas que estão aqui, eu estava lendo o trabalho deles agora, na disciplina de mídia, sobre oligopolização de mídia, influência desses oligopólios, também de religião, também do agronegócio, tudo interfere na seara política de uma forma que, assim, acaba desbalanceando essa competitividade. Então, trabalhos que a gente fez lá no grupo de pesquisa mostram, desde campanhas completamente intuitivas e sem embasamento, até campanhas que são simples, mas bem construídas, e esse é o pulo do gato, são campanhas baratas, e aí acho que entra muito nessa métrica que você estava colocando, mas você percebe que é a unidade. Então, assim, como é que fica essa análise? Eu não sei se já foi tocado esse assunto ou não, e também tem o Matheus querendo fazer pergunta, eu já passo para ele, ele pergunta para você também, você vai fazer o comentário geral, mas aí, assim, só me diga uma coisa, quando você está fazendo, assim, no benchmarking lá, comparando com outras campanhas, você deve ver muita coisa tosca, principalmente de campanha para vereança, para cidade pequena, etc., que tem menos recursos e as campanhas não são profissionalizadas, certo? Em contrapartida, não porque essas cidades têm poucos recursos, e ou as candidaturas têm poucos recursos, não significa que isso exclui a profissionalização. Você tem casos, assim, mais barateza, digamos assim, para contar? Tem, tem. E aí eu passo para o Matheus, aí ele já emenda a pergunta dele também, se não me desculpe, desculpa te cortar, sim. Não, fica em contato. Pode fazer, Matheus. Bom, deixa eu... Oi, pode falar, Matheus, pode falar. Ah, tá. Não, mas é, acho que puxando até um pouco um gancho nessa questão que você falou do financiamento. É, porque, assim, quando a gente foi contar a campanha, né, para o candidato que a gente foi trabalhar, a gente, né, sabe que precisa de grana para fazer toda essa parte, né, do lançamento da campanha para rodar, né. Claro, tem essa parte também envolvendo a pré-campanha, né, que você falou que é realmente bem importante, mas no caso dele a gente não tinha muito tempo, nem a gente tinha que achar uma maneira de conseguir recursos para fazer a coisa acontecer. E aí a gente meio que listou, né, e até a gente fez, também fez isso ao longo da campanha, três maneiras de conseguir nessa, assim, galhar votos, que a primeira era ter o dinheiro para poder impulsionar, né, ou até pagar outras pessoas para ajudar a gente nessa campanha. A segunda era voluntários, né, então realmente investir na parte de conseguir voluntários para conseguir fazer coisas também acontecer, e a terceira abordagem era também ter esse, o candidato ir pessoalmente nos lugares, né, falar diretamente com os eleitores e aí conseguir votos a partir dessa abordagem direta, muito assim, né. O quarto elemento, e aí que é isso que é o polêmico, mas eu acho que na prática eu senti isso muito na pele e eu acho que até até que você falou também, eu acabo não muito concordando com como funciona hoje, mas justamente essa questão de não possibilitar tanto o financiamento privado, porque eu sei que tem essa questão de lobby, eu sei que tem essa questão de ser passivo de corrupção, só que pra gente era muito complicado e tinha até algumas pessoas interessadas em financiar a campanha, por mais que até tinha um limite de pessoa física pra doar, a gente foi demoradinha na questão eleitoral e era muito complicado, porque a gente não conseguia captar recurso e a gente também não tinha acesso a recurso público e por mais que a gente fosse até pelo voluntariado, era também complicado achar pessoas, né. E em uma ponta a gente tinha pessoas que até empresas queriam doar, mas a gente não podia receber esse recurso porque não tinha nada muito claro se a gente podia ou não receber esse dinheiro. Então, até pra entender hoje, essa parte de financiamento por dinheiro privado, ele ainda está suscetível a receber ou limitado tanto que a ponto de não ser viável hoje receber esse recurso de empresas? Não, essa foi justamente a parte de vedação da legislação eleitoral, porque não existia mais proporcionalidade nisso, eu financiava todas as campanhas, empreiteiras financiavam todas as campanhas pra que independente de qual fosse o governo, depois ela tivesse acesso às obras. Então, a discussão hoje é justamente da vedação do financiamento privado de campanha, você pode, o autofinanciamento é o que eu estava explicando, como é que você financia uma campanha hoje? Um, autofinanciamento, eu tenho recursos, mostro isso no meu imposto de renda que eu tenho condições e faço financiamento da minha campanha, esse é o primeiro ponto. O segundo, qual que é? Partidário, fundo partidário, fundo eleitoral, eu tenho um aporte do partido para que eu faça a minha campanha. E a terceira, doação de pessoa física, não de pessoa jurídica. Então, qualquer coisa que é pessoa jurídica, ela é uma transgressão à regra hoje. Inclusive, vamos dizer, você está começando uma pré-campanha, você montou um escritório político lá e ela está, o seu comitê ou o seu escritório político está numa, está numa, numa sede lá, está num imóvel que é de uma pessoa jurídica, que é de uma empresa. Isso é uma doação de pessoa jurídica. Isso aí está errado, entendeu? Tem que entender as regras. E assim, regra eleitoral, você tem uma adaptação, principalmente no sentido das resoluções, que a gente mesmo tem que acompanhar o tempo todo. As discussões estão sempre acontecendo, sempre um ano antes o Congresso vai fechando os entendimentos, depois que você tem a regra, a leitura da regra, você tem as resoluções, que é o entendimento de como a regra funciona em casos específicos. Então, esse é um ponto, Matheus, que tem sempre que se atualizar, mas só para entender a realidade brasileira hoje, é que assim, o financiamento privado de campanha é o que trouxe problema para a nossa democracia. Então, está se tentando por isso o fundo eleitoral, por isso o fundo partidário. O que eu estou dizendo é que toda essa dinheirama que nós estamos pagando para os partidos, para que se financie as campanhas, elas não estão chegando nas campanhas. Elas estão parando na mão dos dirigentes partidários, que estão se valendo desse recurso como uma coisa totalmente diferenciada. eu posso ser muito bom candidato, mas eu não tenho um milhão de reais, dois milhões para botar na campanha. O sujeito tem e é dinheiro público. Então, isso aí cria um contrapeso enorme. Então, aqui que tem que ter uma discussão que eu entendo que é um aprimoramento. Como fazer o fundo público, esse dinheiro que é de todos, realmente chegar lá em todas as candidaturas como uma régua. Daniel, tem um livro, acho que do do Bruno Carazza, que ele trata um pouco sobre a questão de financiamento e etc. E isso que você colocou, ele define, não sei se é exatamente nessas palavras, como a história do caciquismo. Então, você tem poucos caciques que eles controlam uma verba partidária. Antes, eles conseguiam controlar a verba que era doada pelas empresas e eles redirecionavam e etc. Agora, o que você estava falando é que essa verba que é pública, eles continuam direcionando para onde eles querem. infelizmente, isso daí não tem muita saída na estrutura que está montada agora. Você tem alguma ideia de como democratizar esse controle? Talvez como deixar mais transparente? Não, assim como a questão da cota, ela obrigou, é que não existe interesse, não é que não é possível fazer regra, é possível fazer regra. Você pode estabelecer uma candidatura X com o número de habitantes tal, você pode fazer uma proporção com o número de habitantes. A candidatura vai estabelecer que aquilo vale tantos centavos e o partido é obrigado a repassar essa verba. Não existe um interesse. Por quê? Aonde que os dirigentes partidários se apoiam? Eles se apoiam em dizer que eles sabem o que é melhor para o partido em termos de estratégia. Às vezes, é melhor financiar uma campanha para prefeito em Curitiba e despejar todo o dinheiro aqui do que para o Estado. Mas, na prática, não é isso. Na prática, que é o interesse dele que o dinheiro vá para essa campanha, pelos interesses dele, políticos ou não. Então, o que a gente sabe é assim, é possível criar regra assim, só estabelecendo o regramento de como a verba tem que continuar andando, como o dinheiro tem que continuar andando. Hoje, ele sai de Brasília, cai nas presidências, nos diretórios nacionais. Uma parte, aí já fica o grosso, mas uma parte vai para os diretórios estaduais e dos diretórios estaduais não vai para o municipal. Tanto que vocês vão entender por quê boa parte da estrutura partidária, elas ainda são, já tem uma regra para extinguir isso, elas são estruturadas em diretórios, em provisórias e não em diretórios. Existe uma diferença jurídica nisso. O diretório tem um peso e uma importância que é de realmente receber recursos. Diretório partidário do município de Maringá, diretório do Partido X no município de Sarandi. Aí ele é obrigado a receber o recurso. Mas o que os partidos fazem? Ao invés de fazer um diretório lá, eles fazem o que eles chamam de uma provisória. Uma provisória para montar o partido. Significa que, quando é uma provisória, eu não preciso passar recursos. Então, é só enrijecimento da regra, sabe, Arinha? Eu acho que isso tem que acontecer, porque é, de certa maneira, a gente viu a primeira eleição com o fundo público, essa tonelada de dinheiro que veio, e ele realmente não chegou para as pessoas, não chegaram, não chegou para as candidaturas, não. Ainda tem um outro aspecto que dialoga muito com isso, porque, por exemplo, quem recebe mais dinheiro geralmente é quem tem mais visibilidade, porque daí, assim, já é um mapeamento. Olha, essas pessoas têm mais potencial eleitoral, consequentemente, vamos, assim, alocar o dinheiro nessas pessoas. Aí você tem a história um pouco das celebridades também, etc., por um lado, e, por outro lado, tem aqueles que são mais, os apaniguados, aqueles que são mais próximos da liderança partidária, e recebem a verba, ficam com o rabo preso, e aí, quando chegam no Congresso, vão votar de acordo com a diretriz do líder partidário, etc., que era muito do esquema, é que o Eduardo Cunha ainda tinha um plus, ele já pegava quem estava eleito, pegava a dívida de campanha, etc., ele estava... A gente estava indo com a mandioca, ele já estava voltando, com a tapioca pronta. Mas é que, assim, eu gostei muito da tua colocação, porque é uma coisa simples, até, tudo merece mais estudo, etc., mas você tem como fazer o regramento, a normatização, pela quantidade de eleitores, a quantidade de votos que vai ser necessário para tal cargo administrativo, etc., então, assim, tem, mas falta vontade política mesmo, é bem isso, realmente. Não, tem totalmente, o que vai acontecer é que você vai pulverizar essa verba, o que é democratizar a verba, se ela é para financiar a campanha, então, o regramento não é difícil de fazer. O que a gente tem, a parte boa que eu vejo de você extinguir o financiamento privado de campanha é que tem diminuído um pouco a pressão disso que você falou, dos grandes grupos, porque, realmente, os grandes grupos, seja corporativo, seja uma estrutura de um pedágio, de uma concessionária de energia, seja lá do que for, eles investiam pesado porque, para eles, mudança política é um impacto financeiro monstruoso, assim, então, eles sempre, a gente sempre tem grupos que financiam candidaturas, isso é uma regra, só que, assim, a partir do momento que você põe a regra de forma privada ele não pode doar, quer queira ou não, você está criando dificuldade para o movimento de corrupção, você está criando dificuldade, a pessoa tem que esconder o dinheiro, entendeu? Ela tem que criar outros caminhos, então, para quem é corrupto, e a regra serve para isso, ela serve para minimizar esse impacto, então, isso já desestimula alguns grupos privados de investir em campanha. Na última eleição, assim, foi comentada a história do caixa 3, que era exatamente aquela, assim, a questão de empresas ou particulares, não necessariamente empresas, comprarem, assim, os disparos de WhatsApp, etc., o que também não é algo legal, né? Como é que você está vendo isso? Vai continuar ainda nesse próximo contexto eleitoral ou não? É, o que a gente está vendo, assim, se você pegar lá, desde a gente fala da eleição do Trump, teve a questão da interferência na eleição do Putin, assim, e teve nessa última, eu participei bastante disso, é um tema bem interessante para eles saberem, que é a rede social, sem dúvida, é esse canhão de comunicação, de possibilidades, só que a gente está muito imerso na questão um pouco da automação, sim, porque o eleitor não tem efetivamente uma decisão de voto e você criar robôs para estar fazendo a interação, ele vira voto, então nós estamos tendo uma tendência de tecnologia aí muito, muito grande, sabe? A gente, eu vi isso, participei de algumas campanhas grandes onde isso está fazendo estrago, assim, eu coloquei isso, eu, mas assim, dentro da regra, do que era possível, mas eu fazia muito conteúdo espalhar na rede social durante full time, assim, enquanto o meu adversário, quando ele percebia, o meu candidato já tinha crescido muito, já estava na boca do povo, conteúdo de construção, conteúdo de desconstrução, e isso é a tendência automação, a tendência é programação na rede social, são robôs trabalhando e eles influenciam demais, assim, influenciam demais pela distribuição, que assim, eu posso ter um grande conteúdo, um conteúdo bom pra caramba, mas as pessoas estão vendo esse conteúdo? Às vezes, se eu jogo na minha rede orgânica, eu tenho só um impacto limitado, às vezes, se eu faço a promoção, ela é maior, mas veja, só pra vocês entenderem, tanto o Facebook, um dos países que ele mais tem problema legal, é o Brasil, de demanda, principalmente ligada à política e à campanha, então, não tem muito interesse pra eles ficar entrando demais nessa pauta, Facebook não ganha dinheiro com a promoção política, ele só ganha problema, ele ganha dinheiro impulsionando conteúdo comercial e outras coisas, então, pra quem atua na nossa área, já sabe que o Facebook mesmo, aqui eu tô falando a empresa Facebook, porque eu tô falando do Instagram e tô falando do WhatsApp também, ela tá criando regras cada vez mais rígidas pro conteúdo político, se o seu disparo orgânico, hoje, você lá, você coloca que você é comercial ou é uma figura normal, uma conta, um perfil, ele entrega muito mais do que uma conta política, o perfil político, eles estão, o Facebook tá restringindo a entrega de conteúdo, e além disso, ela tá exigindo demais a questão de identidade da página, identidade da pessoa, justamente pra num processo litigioso poder passar isso pra frente. Então, nós que estamos atuando, a gente tá o tempo todo entendendo o que o Facebook tá querendo, falo de novo, como empresa, a empresa Facebook, quais são as regras que ela tá estabelecendo pra que a gente siga, mas é assim, conteúdo político tá super restrito na rede, tá difícil de vender, a gente passa, às vezes, dois meses enquadrando toda a parte de identidade, de página, inclusive isso é uma regra eleitoral pra impulsionamento, pra você ter uma ideia, na última eleição, muita gente dançou porque não conhecia a regra, ela chegou na, você tinha que ter um CNPJ, que ia ser da prestação de conta do seu impulsionamento, só que o Facebook exigia que você tivesse uma autenticação dessa página, um selo, muitos não se atentaram a esse fato, e entraram na campanha e não conseguiam impulsionar conteúdo de campanha, se vocês lembravam, aparecia lá, conteúdo patrocinado eleitoral, campanha, aparecia lá em cima, o Facebook rotulou isso, pra não ter problema de prestação de contas, da onde veio esse dinheiro? Ah, veio da conta do cara, do candidato, e tá aqui a prestação de contas, então muitos foram candidatos, não fizeram a autenticação da página, chegaram na campanha, ouviram falar que, pô, é legal impulsionar, foram tentar fazer isso, não conseguia, o Facebook bloqueava, porque era conteúdo político, então as regras na rede social estão mudando bastante também, e o conteúdo político é o conteúdo mais difícil de ser trabalhado. Isso que você falou é legal, porque pra gente de publicidade e propaganda é assim o pulo do gato, porque você tá falando de uma coisa que é assim, o funcionamento da ferramenta, do conjunto de ferramentas que eles têm essa norma, e você tem que tá antenado com essa norma, porque senão você vai acabar deixando de faturar, porque o teu cliente, que no caso é o político, não vai conseguir gastar aquele dinheiro, investir aquele dinheiro também, então é muito legal quando a gente pensa em remuneração de agência ou remuneração dos profissionais da nossa área, porque em publicidade tem a lei, eu nunca lembro o número da lei, mas é aquela lei dos 20%, 25% da produção, 20% de veiculação, mas é que tem essas outras formas também, tem que ficar antenado, porque senão você perde espaço, perde veiculação e perde também remuneração. Mas o que a gente vai viver, Ari, que isso é importante pro pessoal que tá entrando no mercado aí, a gente falou, você tem o alcance orgânico das suas redes, você tem o alcance patrocinado das suas redes, vamos dizer que você seguiu todas as regras e tá conseguindo patrocinar, eu coloco, assim, 30, 40 mil reais por campanha, a gente realmente investe em patrocínio durante as campanhas. Mas o que nós estamos falando aqui é justamente outra ponta que é da automação, que ela não conseguiu ainda ter um regramento específico, ela tá atuando e atuando muito forte, mas no submundo virtual, assim, porque você não teve um regramento pra ela específico, você fala, não pode enviar de massa, mas eu não consigo mensurar, não consigo achar esses robôs trabalhando e eles estão entregando o conteúdo o tempo todo, falando em massa na rede social e fazendo a diferença, potencializando essa entrega. Por quê? Porque essas ferramentas são privadas, elas não são nem do Facebook. Quem bola esses robôs são outras empresas que interferiram na campanha russa, interferiram na campanha do presidente Trump. E, assim, esse método, eu não entro muito nisso pra não especificar algumas coisas, mas essa fórmula, ela só se dissolveu e foi pro mundo inteiro. Ela existe, ela tá sendo praticada aqui, a questão do orçamento é paralelo também, você não consegue realmente rastrear isso enquanto regra eleitoral, e é muito importante, porque a regra do Facebook vai até o impulsionamento e depois você tem um... O Facebook, quando ele identifica esse padrão de robôs atuando, ele derruba. Só que ele também é como se fosse um vírus, eles se mutam. Quem tá na programação disso já muda e consegue de novo acessar. A porta de acesso principal delas é o Messenger ou o Direct, é lá que você começa a receber em massa por o robô conversar com você lá, ou é nos próprios comentários. E mais uma forma também que eles têm é de relacionamento com a sua página. O robô parece, por exemplo, você tá no Instagram, parece que o candidato visualizou seus stories. Na verdade, é o robô que visualizou seus stories. Pô, esse cara é legal, tá visualizando meus stories, vou visualizar o dele. É um robô. Aí você foi pescado, na verdade. Aí você começou a olhar o cara porque você achou que o fulano tal, que é uma figura pública, tá curtindo tudo que eu faço aqui. Esse cara gostou de mim. O Obama tá de olho em mim, olha. Olha lá o Obama. Cara, legal, aí o pior é que você sai falando só amigo do Obama. Assim, essa é a sensação que a gente tem. Isso é um robô. Meu, assim, muito legal, porque assim, tem alguns autores que mexem bem nessa área de propaganda barra relações públicas, e falam exatamente disso, do conceito de astroturfing, que é você criar, através também dos robôs, essa percepção de que, olha, a opinião pública apoia tal ideia, tal candidatura, etc. e ou também, e me perdi, fica no astroturfing, não vai esquecer a segunda parte. Mas esse, eu quero que as pessoas se atentem um pouco a esse tipo de comportamento na rede social, porque a gente sabe que o que se divulga nem sempre é a vida real, isso tudo é o superficial, mas assim, a gente tá tendo uma interação, principalmente da área política, que ela também é totalmente artificial. Ela tá acontecendo, eles estão te chamando pra se engajar, e a gente, a gente é da natureza humana nossa, a curiosidade, o sentimento de proximidade, a gente tem, eu não vou citar o nome, mas tem uma cidade da região metropolitana muito expressiva, que teve um candidato que ele, ele não tinha praticamente um material impresso. Ele foi o segundo colocado, ele foi um trabalho totalmente parecido com isso que a gente tá falando aqui, de interação virtual, de aproximação virtual de conversa e de entrega de conteúdo, e o sujeito quase, quase levou a eleição num dos maiores colégios eleitorais do Paraná. Assim, uma coisa que eu conheço um pouco em detalhes, mas indica pra gente uma tendência. Isso indica pra gente uma tendência. A Adriene tá querendo que você conte o pecado e o pecador. Ela tá perguntando se foi o Daniel Dantas. Pra bom entendedor, minha palavra basta, mas é... Então, tá bom. É só um dos exemplos, porque isso tá acontecendo em todos os níveis, assim, sabe? Mas é... E tá dando resultado. As pessoas, elas querem muito mais ter um contato direto com o candidato quando se fala em mundo digital e ter essa sensação de que ela realmente participa do que só consumir um conteúdo. Isso era coisa de televisão. Internet não tem isso. Se eu não estiver interagindo com você, você não faz parte da minha rede. Ó, como a Luciana chegou e assim, eu vim cobrir assim, tapar buraco por um lado, mas é um tema que a Lu sabe que eu gosto muito, etc. Agora, bicho, assim, quando você tava falando, a segunda parte do raciocínio que eu lembrei depois era o que antigamente a gente trabalhava como marketing de relacionamento, até isso tá sendo deturpado pra esse pseudo marketing de relacionamento, dialoga muito com o trabalho que o Matheus tá fazendo no artigo científico dele, Jim Bauer, marketing, etc. Bicho, então assim, tá tudo dominado, a gente tá ferrado, é isso? De certa maneira, sim, se a gente não aumentar nosso olhar crítico pras coisas, a gente tá, porque se você parar pra refletir, Ari, quem te pediu pra você entrar no Facebook? Alguém falou, vem pro Facebook? Não. Você entrou porque você quis, o mundo era dele, é do Zuckerberg, você deu teus dados porque você quis, você foi seduzido, ele pegou teus dados e tá vendendo, ele tá comercializando aquilo, em algum momento ele falou pra você que você não podia sair? Ele não falou em momento nenhum que você não podia sair de lá, e por que que você fica? Porque é conveniente, só que é conveniente pra ele também, eu tô dizendo que ele criou uma estrutura de poder muito forte, em termos de dados, de entrega de conteúdo, e mexe muito com a opinião, mexe demais, não adianta, quando você, eu tenho candidatos que tem uma opinião muito contundente, candidato, não, são parlamentares, é um parlamentar muito forte na atividade de rede social que vira e mexe o Facebook, derruba a conta dele, mas agora eu pergunto, isso é legítimo ou não? O parlamentar não tem essa prerrogativa de dizer o que pensa? Aí você vê um Facebook que é um canal, só que é um canal privado, é um canal privado, e censura o meu candidato, o meu parlamentar. Peraí, que estrutura de poder nós estamos falando? Se é ele que tá entregando conteúdo, eu preciso falar através dele, só que ele é dono do negócio, e ele fala, não, isso você não vai falar, pô, mas eu sou um parlamentar, eu tenho a prerrogativa de falar aquilo que eu penso, não, mas aqui você não vai falar, opa, nós entramos numa outra esfera aqui, ele já tá dizendo o que eu posso e o que eu não posso falar, e é onde todo mundo tá assistindo, é a antiga televisão, isso tá acontecendo o tempo todo, o Facebook tá restringindo o conteúdo que é do interesse dele, temas, pautas mundiais que são do interesse dele, quem que tá com esse poder interessa é ele, então isso é uma coisa que se a gente, eu vejo as gerações mais novas, eu, vocês, eu sei, a gente vem de uma geração que cresceu sem rede social, a gente, a gente não nasceu na bolha, a gente tá totalmente imerso que nem eles, a gente gosta pra caramba disso, mas a gente viu o mundo sem isso, agora, quem não viu o meio é a mensagem, né, quem não viu isso, tende a achar aquilo como uma coisa pronta e estabelecida, e é perigoso pra caramba, a gente começa a viver uma situação muito perigosa, estado, estado espetáculo, a gente entra numa situação que a gente tem que começar a se questionar de algumas coisas, senão a gente só vai reproduzir, se você parar pra pensar esse choque de bolhas, assim, que a gente fala, de opiniões, por exemplo, eu tenho parentes que são esclarecidos, que se formaram também na USP e tal, e pra mim, acima de tudo, tá de eles serem meu parente, não a posição política deles, eu adoro falar de política, eu vivo política, mas essa paixão, assim, além do normal, da política, tá porque você consome tanto na tua bolha, só o mesmo tipo de informação, e teus amigos pensam igual a você, que quando alguém vê uma opinião de uma outra bolha de fora, que também pensa só o contrário de você, aquilo parece absurdo, e onde estão as pessoas que conseguem dialogar com as bolhas? Elas vão sumindo, você tem uma ideia, uma tendência do Facebook, enquanto ferramenta, é restringir o Instagram, ele vai ficar mais popular, a gente tem ferramentas novas que nem o TikTok, etc, mas para quem acompanha um pouco a evolução do Facebook, o que o Facebook mesmo publiciza, eles estão transformando uma ferramenta cada vez mais privada, você vai perceber que ela quer fechar mais em grupos pequenos que pensam igual, isso é interesse de quem? Interesse deles, interesse de venda, não é mais interesse de deixar as bolhas se comunicarem, é, pô, você, são só engenheiros, consomem só aquilo, a informação é só daquilo, eu vou vender só aquilo, não é, a rede de amigos vai ficar amigos parecidos com o que a Lu é, amigos parecidos com o que o Daniel é, vai ficar cada vez mais restrito, eu vejo que são coisas para a gente refletir, assim. Gente, eu preciso sair aqui, Lu, assuma a Daniel, assim, eu ouvi pouco, mas gostei muito do que eu ouvi e vi, viu? Vamos conversar depois, meu amigo. Não, acho que a gente, inclusive, não sei se o Daniel também já quer encerrar, em meio dia, teve dois alunos que precisaram também sair por causa do almoço, ô Daniel, a gente tem que marcar mais essas conversas, né, porque é um assunto que não termina, não sei se também mais algum aluno gostaria de fazer alguma pergunta, algo assim, ou, né, o seu Daniel daí também quer fazer alguma fala de encerramento, gente, se alguém quer fazer alguma pergunta, é agora, que o Alcalice para sempre. Eu já vou agradecendo, Lu, assim, essa oportunidade, e como eu te falei lá no início, eu te parabenizo pela iniciativa, e, assim, eu me coloco à disposição mesmo para aqueles que gostam de marketing político, uma coisa que eu ouvi quando eu estava na faculdade, numa palestra aí na Florestas, eu me lembro que foi um diretor de criação de uma agência grande, nem lembro mais quem era, mas ele me falou uma palavra que eu guardei aquilo para mim, ele falou assim, o mercado para quem é bom sempre existe. Se você é uma pessoa boa, não se preocupe, tem que ter força de vontade, tem que ir para cima, tem que fazer contatos, tem que fazer network, mas se você tem paixão e você é bom naquilo, tem emprego, tem espaço de mercado, tem espaço para empreender, não tenha medo disso, eu sei que muitos que estão na faculdade, alguns nem seguem depois no final dessa área, a maioria sim segue, a maioria vai ser, vão ser profissionais de referência, mas bota sim, coloca na frente a paixão, o desejo de fazer o que você gosta, que isso vai dar certo. Concordo, e gênero, número e grau, totalmente, o que você está falando. Gente, então, olha, acho que o pessoal também não tem perguntas, Daniel, super te agradeço pelo teu tempo, pela tua generosidade, por as tuas inquietudes, eu só precisei sair nesse pouquinho, mas as provocações em que é tudo, essa troca que a gente teve aqui, cara, me despertou muita coisa, eu sempre fico com o meu bloquinho aqui do lado, anoto, eu sou old fashion, sempre com lápis e papel, eu amo isso daí, mas eu tive vários insights a partir da tua fala, eu super te agradeço, e a gente sabe da nossa parceria aí, que só está começando, nós temos ainda longa jornada aí pela frente, mas, em nome de todos os alunos, eu super te agradeço, viu? Eu agradeço a todos que participaram aí, deixo o meu contato à disposição aí, você compartilha com o pessoal, sou super acessível, o que precisar a gente conversa, dica, e vamos tocar para frente o nosso projeto de ter uma parceria de estágio, já começando com uma vaga aberta sempre aqui para a agência e para os alunos aí que fazem parte do teu núcleo de estudo, tá bom? Show de bola! Então, gente, bom dia então para todo mundo, boa semana, e até a próxima! Beijo para todo mundo! Beijão, gente! Tchau! 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 Tchau!